Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente! E eu tô aqui dando início a mais um vídeo e tô rindo, gente, porque eu tô lembrando aqui que eu tava gravando um vídeo nesse instante, agorinha mesmo, eu acabei de gravar. E, gente, ia ser um vlog, mas eu conversei demais e quando eu fui olhar já tava em, acho que em quase sete minutos ou sete minutos. Então, gente, foi só eu conversando, esclarecendo algumas coisas. Se vocês quiserem ver esse vídeo, eu não vou apagar ele não, tá bom? O vídeo que eu tava gravando antes desse, que é só conversando. Aí eu vou deixar ele aqui, guardado na memória do celular. E se vocês quiserem ver, você deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que eu vou amar postar ele pra vocês verem, tá bom, gente? Mas eu não vou falar muito mais, né? Porque eu falei, gente, eu vi nos últimos comentários, aliás, nos comentários dos últimos vídeos, que todo mundo perguntando se meus filhos não me ajudam. Gente, eles ajudam, né? A Dayane faz as coisas, ela estuda, gente, pela manhã, ela pega de sete da manhã, larga de doze e meia da tarde, né, gente? Meu dia e meia já é tarde, né? E, gente, querendo ou não, ela se cansa, né? Aí ela chega, toma banho, almoça e vai descansar, né, gente? Também ela precisa estudar, tem trabalho de escola, tem essas coisas. Mas sempre ela faz, ela lava prato, ela varre casa, ela limpa o fogão. Só que é aquela coisa, ela faz do jeito dela, tá entendendo, gente? Que tá precisando de uma bela, de uma faxina, tá? Isso tá. Mas, né, gente, eu tô trabalhando, o tempo dá pouco, mas eu vou fazer assim, eu vou, cada dia eu vou faxinar uma coisa. Primeiro, eu vou começar vasculhando a casa, né? Tirar a esteia de aranha que tem, é muita, gente. Mas, primeiro, antes disso, de começar a vasculhar a casa, eu vou chamar o carro do lixo pra estacionar aí na minha porta. Pra quando eu for limpando, ele ir levando logo. Porque tem muita coisa, gente, pra se tirar. Aí, o que acontece, gente? Eu tô dando início ao vlog, né? Agora eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz. Já falei, como sempre, falo demais. Já tá em dois minutos, gente, o vídeo. E eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz, tá bom, meus amores? Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? Tô muito feliz com os comentários de vocês, gente. Eu tava rindo de felicidade que... Assim, todo mundo, todos vocês aqui do canal que comentam os vídeos, né, que assistem, vocês têm um carinho imenso por mim. Fala aí que tá com saudade, fica com raiva de mim porque eu não posto vídeo, né? Isso é um sinal que vocês gostam de mim. Então, eu fico feliz, gente. Quando eu tô lendo os comentários, eu fico rindo. Mas de felicidade porque eu nunca fui tão querida assim como eu tô sendo agora por vocês, né? Por pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi, mas que tem esse carinho enorme por mim, gente. Vocês não sabem. Eu já falei, vou falar e não vou me cansar de falar nunca. E isso não tem preço, gente. O amor que vocês têm por mim não tem preço, tá? Muito obrigada mesmo do fundo do meu coração. Então, gente, vamos deixar de conversa, né? Que eu falo demais. E vou mostrar as comprinhas pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Meus amores, eu falei pra vocês que era a compra, né, gente? Mas é só de besteirinha, tá? É o lanche, gente, da Ketley que eu comprei. Esse mês não deu pra me mostrar a compra do mês, né? Que vocês gostam de ver. Inclusive, tem gente me cobrando, né? Aqui no canal. Ai, gente, foi isso que eu comprei. Eu vou arrumar tudinho aqui na mesa. E volto com vocês, tá bom? Pra mostrar pra vocês como ficou. Não reparem essa unha feia. Foi um esmalte que chegou na caixa do Avon. Que eu vou postar esse vídeo pra vocês. Eu acho que ele vai antes desse, tá? Meus amores, vai antes desse. Daí vocês vão ver esse esmalte lá. Foi o que eu ganhei de brinde. E aí, se for arrumar aqui, já volto com vocês. Esse aqui está as comprinhas, né? De besteirinha, ó. Aí, gente... Nem disso aqui não é pra Ketley não, tá? Aí, meus amores, eu comprei, ó. Quatro Italaquinhos daqueles, né? Que é... Tipo, é um chocolatado, gente. É tipo todinho, né? Mas só que não é. A marca é diferente, né? Italaquinhos, ó. Foi R$0,98. Comprei Tampico de frutas cítricas. Que ela ama, gente. Tampico. Aí, eu comprei... Dois. Aí, pessoal. É R$1,50. Cada um eu comprei dois. Comprei quatro. Minho, deixa eu olhar aqui na nota o preço pra falar pra vocês, tá bom? Então, gente. É R$0,89. Eu comprei quatro. Esse biscoito aqui... Eu também não sei o preço. Vou olhar na nota. É R$1,49, pessoal. Ele é uma delícia esse biscoito, gente. Eu comprei dois. Aí, um... As meninas comeram. E ficou esse, né? A Ketley gostou muito dele. É de banana. E comprei esses títulos, gente. Aqui, ó. R$1,00. Pra levar pra escola, gente. Porque não tem jeito. Mas tem que dar porcaria mesmo. Porque é coisa que criança gosta, né, gente? É isso aqui. Eu faço um bolo. Que é... Mas não é tão saudável. Mas é melhor do que isso aqui, né? Mas ela não quer. O que ela gosta de levar é tortilete. Essas pipoquinhas aqui, ó. É todinho. Danone. Tampico. Aí, comprei dois Tampico, gente. Foi R$1,80 cada um. Aí, ela gosta dessas coisas, ó. De bolinho, balduco, de biscoito, treloso. Aí, eu comprei, gente. Aqui, um biscoito desse. Se eu não me engano, foi R$0,55. Aí, eu comprei dois desse. Comprei. Ela ama esse bolinho aqui, gente, ó. Esse aqui parece que tá murcho. Sei lá. É... É da balduco. Eu também não sei o valor. Eu vou olhar aqui na nota. Tem que olhar na nota. R$89, gente. Aí, eu comprei três. Esse daqui é mais barato esse. Eu não sei o valor. Mas, ele... Eu acho que ele é R$0,75 um desse. É mais barato. Não. Esse é da balduco também. É do outro. Treloso, que é mais caro. Mais barato. Esse aqui é balduco. Então, eu acho que ele é o mesmo valor, gente. Aí, eu comprei aqui, ó. Esses quatro biscoitinhos. Comprei bolinho. Comprei dois biscoitinhos, ó. Da treloso. Desse aqui, com o clubinho. Ele é tipo passatempo, gente, ó. Aí, que é um lanchinho bom, né? Que não sobra. É... E... Que, às vezes, levar um daquele grande. Ela, né? Deixa esse daqui, gente. Dá pra ela levar de três vezes ou quatro. Eu divido, assim, umas três, quatro bolachinhas. Porque ela não é de comer muito assim, sabe? Aí, às vezes, eu boto o lanche pra ela. E ela ainda traz de volta. Às vezes, não, gente. Sempre. Sempre acontece isso. Quando ela come melhor, é isso aqui, ó. É chitos. Ela ama. Aí, aproveitando também. Comprei esse caldo de galinha. Comprei esse sazon. Comprei aqui, gente. Esse refrigerante. É pra me vender junto com as coxinhas. Aí, eu comprei mais desse aqui. Comprei um fardinho desse. É... Saiu a um real, gente. Cada uma. Aí, eu vendo aqui. É um em cinquenta, né? Ganho em cinquenta centavos. De cada uma, né, gente. Aí, comprei mais dessas. Da Pepsi aqui, ó. Porque é a que vende mais. E essa aqui, vende também mais ou menos. Eu comprei três de cada. Três de guaraná e três de laranja. Mas, é o seguinte, gente. Quando a casa ele pede pra levar pra escola, aí eu dou pra ela, sabe? Mas, eu tô deixando mais de comprar essas coisas, ó. Pra ela, pra... Tô comprando bem menos. Aí, gente. Comprei desse chitos. Foi cinco. Aí, já comeram um também. As meninas. Porque é criança, sabe, né, gente? Criança é criança. É... Eu sou muito enrolada, gente. Tem uma pessoa que falou aí. Diz... Ah, essa mulher é muito enrolada. Fala demais. E é verdade. Não é mentira, não. É... Você não mentiu, não, né? Se você estiver assistindo esse vídeo, não mentiu. Eu sou enrolada mesmo. Mas, vocês gostam de mim assim, né, meus amores? Do meu jeitinho. Do jeito que eu sou. Então, eu não vou tentar ser uma coisa que eu não sou, né? Tenho que ser o que eu sou, como eu sou. Aí, gente. Eu comprei aqui também, ó. Esse queijo. E presunto. Né? Pra fazer o salgado, ó. Mussarela. Aí, aqui, gente. Esse total... Essas coisas todinhas aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Deu um total aqui, ó. De 45 e 52 centavos. Né? 45 reais e 52 centavos. Foi esse o valor, ó, gente. Não sei se tá focando aí pra vocês. Ó, focou, né? Ó. Tá vendo? Então, foi essas comprinhas, tá, meus amores? Foi coisinha simples, mas eu quero mostrar pra vocês. Que eu sei que vocês gostam de saber tudo que tá acontecendo aqui comigo, né? E eu prometi que eu vou gravar aí. E eu vou gravar, gente. Então, gente. Aí, né? Eu não gravei compra do mês esse mês. Porque não deu. Infelizmente, não deu, gente. Não foi porque eu não quis. Porque eu... Gente, eu tava falando aqui com vocês. O telefone tocou. Aí eu fui atender, né? Como eu ia falando, não deu. Porque eu voltei pro trabalho, gente. E quando eu cheguei, vocês não sabem o que aconteceu. Eu vim, trouxe as compras pra casa. Não guardei nada. Porque quando eu cheguei, era umas 12 horas da tarde. Né? Do dia, da tarde, sei lá. E quando eu cheguei, aí eu só tomei um banho rapidamente e voltei pro trabalho. Aí, gente. Quando eu cheguei, as carnes já estavam querendo ficar roxas. Eu perdi um monte de carne porque eu cortei, assim. Com a faca, né? Pra tirar aquelas partes que tava ficando verde, gente. Sério. Porque eu coloquei embaixo. Porque como vocês sabem, eu gosto de dividir tudinho. Colocar nos saquinhos. E congelar já as porçãozinhas tudo certinho de cozinhar no dia a dia. Mas não deu pra fazer porque eu fui trabalhar. Aí, quando eu fui fazer isso, já era noite, gente. Aí, eu fiquei aperreada logo com as carnes. Aí, eu queria cuidar da carne pra não perder, né, gente? Que já tinha passado muito tempo fora da geladeira. Porque a gente compra lá. E vem no carro. Aí, fica no carro abafado nesse calor, gente. Aí, pronto. Mas foi por isso, tá, meus amores? Mas, o mês que vem, eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês, tá bom? Ó, meus amores. Meu filtrinho. Ai, como é lindo, gente. Ó, né? A Cíntia, a gente ficou apaixonada. Ela queria pra ela, mas eu não dei, não, meus amores. Que eu também tô apaixonada. Aí, eu falei pra ela, compra um pra você. Eu não vou dar esse, não. Porque ela disse que queria pra fazer, tipo, um filtro pra colocar água e deixar lá pra queimar ele e ficar bebendo, sabe? Aí, eu disse a ela, não. Eu gostei dele. Aí, aqui nessa baguncinha, gente, quero chupar minhas revistas do Avon. Ó, gente. As revistas que a gente compra Avon, eu vendo a vocês, tá? Só é vocês dizerem e olhar a revista, né, meus amores? Ó, tem revistas e revistas e revistas. Só que eu acho que eu não vou tirar nada, gente, nessa campanha. Eu vou ver. Se vender alguma coisinha, eu vou tirar alguma coisinha pra complementar pra poder botar a caixa. Mas, eu não vou tirar um valor muito alto. Eu nem falei pra vocês, eu acho, o valor da caixa que veio, né? Da última caixa agora. Mas, foi de 168 reais e uns quebradinhos, né, gente? E tá aqui essa baguncinha, gente. Esse coco aqui, ó, foi eu que pedi pra meu genro ralar. Mas, eu queria coco seco. Ele ralou coco verde. Eu queria fazer cuscuz de maçapuba. Mas, não vai dar. E, eu tô aqui imaginando o que é que eu vou fazer com esse coco. Aí, eu já coloquei, gente, aqui, ó. Na bolsinha. Eu vou guardar, que eu não deixo ali, não, pessoal. Porque, se eu deixar ali, aí, num instante, ela come assim em casa. Ela e os grandes, né, também. Os meninos grandes. Aí, esse aí é o lanchinho pra ela levar pra escola. Ou, então, à tarde. Quando ela estiver em casa, quiser lanchar, né? Assim. Às vezes, ela leva pra escola. Aí, o que volta, né, ela come à tarde. Mas, às vezes, ela come. Divido com os coleguinhas. É assim. Mas, eu guardo. Porque, se deixar ali no chante, come tudo. E o refrigerante, eu coloquei assim. Coloquei uma parte na geladeira. E outra, eu vou deixar aqui. Né? E vou guardar, gente. Vou arrumar essas baguncinhas aqui da bolsa. Da mesa, que tá em cima aqui, né? Bolsa, tudo. Meus amores, ó. Quando eu falo pra vocês que eu vou ter que chamar o carro do lixo pra ficar estacionada aqui na porta quando eu for limpar a casa. Vocês pensam que eu tô de brincadeira, né? Mas, não tô não, gente. Olha esse quarto. Que bagunça, gente, ó. Ah, tem papel higiênico ali. Bolsa ali no chão. Ó, gente. Sabe aquelas coisas do Avon, da caixa que veio da campanha 19... Não, 18, né? Que essa que chegou agora foi a 20. Aí, pessoal. As coisinhas ainda tá aqui, ó. Eu nem tirei, gente. Gente, ó. Meu, coisa eu nem usei. Aí, pessoal. Tá tudo aqui, ó. Tem a minha touca. Eu só tirei uma touca porque eu tava fazendo lanche naquele dia. Eu mostrei até no vídeo. Aí, pra usar porque... Pra não cair cabelo, né? Nas coisas. Tá aqui o esmalte. Ó, gente. Essa cor é bem bonita. Aqui ela tá parecendo uma cor, sei lá. Aqui, pra mim, ela tá parecendo uma cor meio averdeada. Mas, o nome mesmo é furta-cor. Aí, daqui, gente. A minha filha ainda tá aqui, ó. De maiô aqui, de biquíni, né? De praia. Ainda daquele dia do domingo. Que eu ia levar ela pra praia, mas não deu. Aí, ela tá aqui ainda de maiô de praia. Não arruei minha filha. Ela tá aqui, gente, na cama. Tá vendo? Ela passa o dia inteiro aqui. A cama tá bagunçada. Mas, é isso, gente. Agora, eu vou arrumar a cama. Vou só arrumar a cama, gente. Não vou arrumar nada, não. Eu vou arrumar isso amanhã. Ou domingo. Porque tá cheio de caixa aqui, ó. Ó, aquela caixa ali que tá o papel higiênico em cima. É uma das coisas que eu tava fazendo. E eu parei, gente. Por falta de tempo. E essa caixa aqui é do Avon. Essa aqui também é do Avon. Essa aqui também é do Avon. Então, o Tonho, ó. Já colocou aqui os... Os... Como é? O caderno dele que ele chegou da escola aqui, gente. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês a tarefa dele. Se eu não mostrei, você deixa aí nos comentários que... Em algum vídeo eu mostro pra vocês verem a tarefa dele. Aí, aqui, gente, ó. Ele faz aqui o pendurador de roupa. Ó, aqui é o computador. Ó, deixa eu levantar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, gente? Aí, ele pendura a roupa dele. Ali tá aquela bagunça. Gente, tá um caos aqui. Tá vendo, meus amores? A minha vida como tá bagunçada. Não só a minha casa, não. A minha vida também, gente. Tá bagunçada. Eu tô sem forças até pra falar. Deixa eu tirar aqui esse óculos, gente. Que eu já tô suando bastante. Aí, eu vou ajeitar aqui a cama. Vou bater. Eu acho que eu vou dar uma organizada, gente. Ali, não sei. Eu vou bater a cama e vou dormir aqui mesmo, gente. Nessa bagunça. Porque eu não tô aguentando fazer mais nada, gente. Tô morta. Porque tá com as três noites, gente. Que eu não durmo direito. Como eu falei pra vocês, eu tô com a gripe. E bastante tosse, gente. Tossino bastante. Aí, a gente não consegue dormir tossindo. Porque a gente acorda todo tempo, né? Acordamos todo tempo quando tá tossindo. Aí, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou ver se hoje eu durmo. Porque eu tô tossindo menos. Né? Eu tô morta. Tá de sono, gente. Tô acabada. Morrendo e cansada. Aí, eu vou finalizar por aqui. Foi um videozinho só pra não ficar sem vídeo, gente. Tá o canal. Pra não dizer que eu não postei. Eu vou ficar por aqui, gente. É que eu já falei demais também. O vídeo tá grande. Só vai cair da minha mão, pessoal. Né? Espero muito que vocês gostem do vídeo, né, gente? E é isso, meus amores. Um beijo, ó. Fiquem todos com Deus. E eu vou postar vídeos mais longos. Com mais conteúdo, né, gente? Esse vídeo foi só... Ai. Uma amostra do que eu ando fazendo por aqui, né, gente? E conversando um pouquinho com vocês. Mas eu não vou dormir, não, tá? Eu tomei banho, gente. Era nem pra eu ter molhado o cabelo, ó. Porque, gente, meu cabelo é tão preto, né? Ó, parece que eu pintei. E é pra isso, gente, ó. Parece que eu pintei, menino. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Agora que eu tô vendo. Aí, meus amores. É isso. Não vou falar mais, não. Vou ficar por aqui, né? Beijos pra todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!